Este vídeo é para você que usa uma impressora da Epson L455 e está precisando fazer mais economia nas suas impressões. Neste vídeo você vai aprender como imprimir PDF em formato de livro e acompanhe passo a passo com cada detalhe que é muito importante para que você faça da forma certa esse tipo de impressão. Antes de entrar na dica aqui de como imprimir PDF em formato de livro na Epson, eu vou deixar aqui um link na descrição que abre para este site que está aberto aqui para você que esteja precisando renovar as tintas da sua impressora. Tem aqui boas opções de preço com desconto, com cupom de desconto e dependendo de quando você abrir pode ter uma promoção no dia também que você pode encontrar no link aqui na descrição. Então tem garrafas ou kits de tinta para você colocar aí na sua Epson. Eu já deixo a dica aí para você aproveitar também para já ter também nas suas impressões aí para você imprimir seus arquivos aí de texto em formato de livro. E já peço para você deixar aí uma vez o seu like, se inscrever-se no canal, clicar também no sino de notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhar com seus amigos para que possam aproveitar essa dica também. Vou abrir aqui agora o Adobe Reader. Eu uso sempre o Adobe que é o mais usado aqui, geralmente para ler arquivos em PDF. Lembrando que aqui também no canal tem um outro vídeo aqui falando do Foxit Reader, que é um outro programa para ler arquivos em PDF, que é uma alternativa aqui o Adobe. O Adobe é de longe o mais popular, mas muitas vezes, como eu mostro no outro vídeo, você pode ter algum problema para usar o Adobe, então você pode instalar também o Foxit Reader. E ele também tem como você fazer essa impressão em formato de livro. Ele também tem um recurso muito parecido com o Adobe Reader, que você pode usar ele também caso de necessidade. Então a primeira impressão que você faz, a primeira face das folhas para imprimir em formato de livro, é normal aqui na Epson como qualquer outra impressora. Você está com seu documento aberto, então você vai aqui no ícone da impressora para abrir a janela de impressão. Você muda aqui para a opção de livreto. E muda aqui no subconjunto de livreto, você coloca somente na frente. Eu aproveito para dar uma dica também para você, na primeira vez, você experimentar colocar até a página 8, por exemplo. para fazer um teste. Você pode estar imprimindo um documento que tenha 100, 200 páginas. Claro que se você tiver uma impressora que suporta esse tipo de quantidade de impressão, aí fica a seu critério. Eu recomendo que você experimente mais 8 páginas para ver qual o resultado, se você gostar você coloca mais páginas. Primeira vez então é só colocar somente na frente e já pode colocar para imprimir. E opcionalmente colocar uma quantidade de páginas menor para você fazer o teste também. Então eu vou mostrar aqui na prática agora como é que você coloca as folhas depois que você faz a primeira leva de impressão, a primeira face. Como é que você recoloca lá na bandeja da sua Epson para fazer a impressão do verso. E depois eu retorno no vídeo aqui. Então eu vou mostrar aqui na sequência como coloca as folhas para fazer a impressão do verso. E você pode estar se perguntando por que eu estou usando uma impressora aqui da HP. Nesse vídeo eu sou uma impressora da Epson. Aqui eu estou querendo apenas ilustrar, então estou pegando a impressora da HP mesmo. E é feita a impressão toda pela bandeja na frente. Mas no caso da Epson eu sei que a impressão é feita na parte de trás, eu já procurei saber. E depois mais tarde eu vou comentar aqui nos comentários, nos vídeos mais antigos aqui do canal falando sobre a Epson. Aqui está como se fosse a impressão da parte da frente, como já configurou lá no Adobe. E para você imprimir, no caso da Epson, a parte do verso, você tem que tirar as folhas e virar dessa forma aqui. E a bandeja que fica atrás aqui no caso da Epson, colocar as folhas nessa posição. O que acontece é que da forma que foi impressa aqui as páginas da frente, você tem que virar dessa forma para que não fique de cabeça para baixo como você imprimir o verso. Então é só isso do cuidado que você deve ter para que faça a impressão do verso casando direitinho na posição que dê tudo certo. Então é só isso. Agora vamos voltar lá para a tela do computador, do programa Adobe, para ver como é que faz a impressão agora das páginas do verso. Então voltando aqui para a tela do Adobe Reader, aqui a parte de impressão, fazendo a impressão aqui agora das páginas do verso. Depois que você ajustou lá as suas folhas na bandeja para fazer a impressão, então você volta aqui na janela de imprimir, e volta aqui no subconjunto de livretos e muda aqui onde está somente na frente, e coloca somente no verso. E no caso da Epson então, da L455 ou semelhante, que tem a bandeja na parte de trás da impressora, você já pode colocar para imprimir, que ele vai fazer a impressão da outra face, das folhas, do verso. Então essa é a dica que o comentário aqui do outro vídeo que tem aqui no canal, que é o Comiprimi PDF formado de livro, que eu estava falando dessa dica de modo geral. A dica aqui do Léo, que deixou o comentário, deixei fixado, que é orientando como é que faz, nesse caso específico dessa impressora Epson L455. Então fica a dica aí para aqueles que estão usando essa impressora, que reforça aí o link que está aqui na descrição, caso você precise de garrafas ou kits de tinta para as suas impressões na Epson. E espero que essa dica aí te ajuda a fazer muitas economias, principalmente de folhas, como já expliquei nos outros vídeos. Você faz uma economia aí de três folhas para cada página, quatro páginas que você imprime. Então economia aí de, vamos dizer, uns três quartos de economia que você faz, pode fazer um cálculo aí. Eu já fiz por exemplo aqui, imprimindo quarenta páginas, você gasta aí umas dez folhas, porque você gastaria, por exemplo, quarenta folhas e você gasta dez. Então fica a dica, se você curtiu, não esqueça de deixar aí o seu like, de curtir esse vídeo e também inscrever-se no canal. Clicar aí também no sino de notificações, ficar logo ao lado aí do botão de se inscrever. Também compartilhe com seus amigos, tem muitos que devem estar precisando dessa dica aí para ter mais economia nas suas impressões. Deixe seus comentários em caso de dúvidas, dê suas sugestões também. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, valeu!